Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como sempre, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Bom, venho convidá-los, então, para uma nova proposta de videoaulas que eu estou preparando agora, que é a respeito da leitura estrutural. Ou seja, vamos buscar uma série de referências bibliográficas e, a partir dessas, realizar uma leitura estrutural tentando compreender os diversos argumentos que cada autor propõe em relação a cada texto. Bom, então, com essa nova série de vídeos, no primeiro momento, eu gostaria de conversar um pouco sobre o que é essa leitura estrutural, para, na sequência, já desbravar o texto desse, que é o maior geógrafo do Brasil, né? Milton Santos. Bom, então, já indo logo ao assunto, né? O que é essa leitura estrutural? Bom, pessoal, na Faculdade de Filosofia, na USP, se adota muito método da leitura estrutural. Mas o que exatamente é isso? Bom, sabendo que a Universidade de São Paulo, principalmente o Departamento de Filosofia, o que inclui o Departamento de História, em Geografia e de Mais Ciências Humanas, foi formado a partir de uma comissão francesa, o estruturalismo é muito presente no nosso modo de pensamento. Mas, sem entrar nos pormenores do que é o estruturalismo, do que viria a ser esse estruturalismo, a ideia é a gente entender como que se faz uma leitura estrutural de um texto. Quer dizer, o estruturalismo, como princípio filosófico, sociológico, como teoria e método, é uma grande área do conhecimento, que traz uma série de complicações, que não seria a proposta ideal para a gente começar a discutir nesse vídeo. Então, como que se faz uma leitura estrutural de um texto? Bom, na verdade, existem vários caminhos, existem várias técnicas. Inclusive, tem um livro ótimo, deixo até como referência bibliográfica para vocês, do professor Sacrine, que desenvolveu um curso na USP, buscando atender essas dificuldades da leitura acadêmica, que se chama Prática de Leitura e Escrito Acadêmica, é o nome do curso, possui um livro que tem um nome muito parecido, vou deixar aqui na bibliografia, onde ele faz um esboço geral de como proceder, segundo a leitura de um texto que exige uma compreensão mais complexa. No nosso caso, o que viria a ser essa leitura estrutural? Bom, como irei proceder? Leitura do parágrafo, identificação dos conceitos, discussão do conceito, discussão da argumentação do autor. Ou seja, nós temos que proceder segundo uma análise aprofundada. Não basta só passar pelo parágrafo, ignorar a profundidade dos conceitos e seguir em frente. É necessário um aprofundamento, que é exatamente o que a gente se propõe aqui no nosso canal, né? Como desde sempre eu tive alunos que possuem uma dificuldade imensa de conseguir fazer uma leitura de um texto difícil, acredito que essas aulas serão muito bem-vindas para que a gente possa articular um pouco das nossas ideias. Ao longo dessas aulas, a gente vai percebendo como que eu vou realizar essa leitura estrutural. E claro, eu estou fazendo uma leitura estrutural. Eu não estou fazendo nenhum tipo de fichamento ainda. Aí incluiria outras coisas, né? No fichamento a gente copia o parágrafo, destaca os conceitos, busca o significado desses conceitos em verbetes, em dicionários de filosofia, constrói um comentário em cima dos conceitos para no final construir um comentário em cima do parágrafo. Ou seja, no único parágrafo a gente é capaz de escrever textos e mais textos. E muitas vezes um livro difícil demanda certo nível de aprofundamento nessa leitura estrutural. Bom, esse é o básico e acredito que na prática a gente vai entendendo mais ou menos com a minha proposta, que é justamente ler. Eu vou pegar o texto, nós vamos ler em conjunto o texto, tentar entender o argumento por trás da discussão, entender os conceitos que estão ali associados e tecer alguns breves comentários. Então, essa será a nossa aula 1 de leitura estrutural. E, para essa aula, eu selecionei um texto de Milton Santos, que está no livro Brasil, Território e Sociedade no Século XXI, que, por acaso, está aqui. É este livro aqui. Brasil, Território e Sociedade no Século XXI. Um livro grande, enorme, né? Na verdade, não é só um livro do Milton Santos, né? Foi escrito em conjunto com a professora Maria Laura Silveira, né? É o último livro do Milton Santos, quando ele escreve já próximo de sua morte, né? E ele deixou esse livro como uma espécie de atestado de tudo que ele pensava, né? É um livro muito importante para a geografia, apesar de que existem uma série de críticas por ter sido feito tardiamente, com uma certa pressa, né? Alguns até dizem que o pensamento do Milton não foi devidamente explorado, mas é um livro muito importante. Por quê? É um livro que está no nível de outros clássicos das ciências sociais, como a formação econômica do Brasil, ou como a história econômica do Brasil, né? O primeiro, obra de Celso Furtado, segundo, obra do Caio Prado Júnior. E por que isso? Porque é um livro que vai buscar interpretar o Brasil, a construção do Brasil, através do seu espaço geográfico. O Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, é um livro que entende a história do Brasil a partir da economia. O Caio Prado Júnior, no História Econômica do Brasil, tenta, através da própria história, entender a formação do nosso Brasil contemporâneo. Este livro, Brasil, Território e Sociedade, no início do século XX, XXI, está tentando fazer a mesma coisa. Então, a grande obra, que está tentando sintetizar toda a história desse país, no único livro, através do princípio do que é o espaço geográfico. Então, é um livro de peso, muito importante, como tudo que o Milton Santos escreve, que, infelizmente, é indevidamente interpretado. Então, vamos iniciar a leitura. Eu pulei a introdução e parti logo para a primeira parte do livro, que é um texto que se chama A Questão do Uso do Território. É um texto curto, e por isso acho que é bem-vindo para a gente iniciar as nossas tentativas de realização de uma leitura estrutural. E, como eu disse, faço isso daqui com fins de auxiliar meus alunos, ou interessados, a como proceder numa leitura interessante. Então, por vezes, é até rico que a gente recorra a certas definições, buscando nos dicionários, e tudo mais. Coisas que eu vou indicando na medida que formos avançando nos conteúdos. Muito bem. Podemos, então, começar. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto, está aí. Compartilhada. Muito bem, então. Bom, então, esse daqui que é o nosso livro, né? Em cima deste livro que vamos realizar a nossa primeira leitura estrutural. Então, Brasil, Território e Sociedade, no século XXI. Milton Santos e Maria Laura Silveira. Bom, então, o livro, apresentação, né? Então, aqui eu estou usando a nona edição, de 2006, editora Record, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Então, é o primeiro ponto, né? É muito importante sempre a gente também ter em mente qual a nossa referência bibliográfica, edições posteriores. Isso tudo a gente incluiria num fechamento. Mas como a gente está pensando numa leitura, especificamente... Bom, então vamos proceder ao texto. Vamos pular a introdução. Podemos, em algum outro momento, retornar? Mas aonde eu quero focar é exatamente nessa primeira parte. O território brasileiro, um esforço de análise. Então, o que o Milton está pensando em relação ao território brasileiro, esse primeiro contato no livro, né? Levou a essa primeira discussão, né? A questão, o uso do território, que é muito importante para a gente poder fazer esse contato inicial. Então, capítulo 1, o uso do território. Vamos proceder, então, a uma leitura. Então, Milton Santos e a Maria Laura Silveira colocam assim. A linguagem cotidiana, frequentemente, confunde território e espaço. Bom, vejam bem, primeira frase. Nós já temos aí uma gama de conceitos que já podem nos trazer uma série de dúvidas. Então, o que é território e espaço? Bom, tudo bem, ele ainda não definiu. Vamos ver se a gente encontra uma espécie de definição ao longo do texto, né? Mas a primeira informação, território e espaço são facilmente confundidos. Mas se são facilmente confundidos, é sinal de que não deveriam ser, a princípio, confundidos, né? E continuam. E a palavra extensão, tantas vezes utilizada por geógrafos franceses, não raro se instala nesse vocabulário, aumentando as ambiguidades. Então, vejam bem, pessoal, extensão não é arbitrariamente utilizada por geógrafos franceses, né? A ideia de extensão está lá na filosofia de Descartes, né? Onde a gente pensa os objetos materiais como extensões, né? E durante muito tempo, os geógrafos passam a tentar analisar o espaço geográfico a partir da categoria de extensão, né? Sendo o espaço geográfico um objeto material da realidade, ele é necessariamente extenso. Então, o espaço seria extensão, né? Então, muitas vezes os geógrafos franceses usam o espaço geográfico como sinônimo de extensão. Não raro se instala nesse vocabulário, aumentando as ambiguidades, ou seja, além de território e espaço, surge a ideia de extensão, gerando ainda maiores ambiguidades. Uma discussão nos meios geográficos se preocupa em indicar a precedência entre essas entidades, certo? Então, é da onde surgem essas categorias que nos ajudam a tentar entender esse fenômeno, né? Ou o próprio espaço geográfico, a delimitação entre isso que a gente busca como objeto da geografia, com suas categorias essenciais. Isso se dá em função da acepção atribuída a cada um dos vocábulos. Então, cada um dos vocábulos possui uma certa acepção. Até aí, tudo certo. Para uns, o território viria antes do espaço. Então, vejam bem. Território, ele vem antes do espaço. É preciso que haja território para depois existir o espaço. Para outros, o contrário é que é verdadeiro. Então, primeiro surge espaço e depois território. Aqui também há uma discussão filosófica importante. Quer dizer, se o espaço vem antes ou depois do território, isso pressupõe que o território seria uma condição ou uma causa do espaço. Como assim? Se eu preciso de território para ter espaço, o território é uma condição da existência do espaço. A causa do território é o espaço. Por outro lado, se eu preciso de espaço para ter território, é justamente o contrário. O espaço anterior, sendo assim, ele é mais geral e ele é a condição da existência de um território. O território, então, seria a causa do espaço geográfico. Muito bem. Aqui tem algumas referências. Então, se a gente estivesse procedendo, segundo o fichamento, que não é o que eu estou pretendendo aqui, mais uma vez, pessoal, uma leitura. Se fosse o fichamento, seria muito importante pegar essas referências aqui. Mas aqui eu não estou querendo se aprofundar no nível que seria de um fichamento. Eu queria propor uma leitura estrutural com vocês. Discussões gerais, então. Então, é interessante pegar o Claudio Raffestan, por exemplo, que é um grande autor para geografia. Escreveu lá a Geografia do Poder, uma abordagem interessante, partindo, muitas vezes, de uma abordagem foucaultiana. É interessante pegar essas referências para a gente ter ideia do que a gente está discutindo. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, a ideia é o quê? Existem diversas categorias. Essas categorias geram ambiguidades, que são resultado das diferentes maneiras que buscamos interpretá-las. E existe uma certa discussão epistemológica importante no sentido da generalidade de certas categorias. Quer dizer, qual categoria é anterior? Qual é a categoria mais geral? Qual é a categoria derivada? Então, isso é muito importante para a gente ter um contato inicial com a discussão. O que o Milton está propondo é justamente... Estamos diante de uma discussão extremamente complexa. Uma discussão que, até agora, a princípio, não se tem uma resposta. Se tem mais ambiguidades e dúvidas. Isso daqui já é um prelúdio para o que ele vai tentar resolver. Então, ele está dizendo, olha, existe território, existe espaço, existe extensão. Isso gera certas ambiguidades. Não se sabe exatamente... Alguns propõem que território é anterior a espaço. Outros propõem que espaço é anterior a território. E agora, o que ele faz? Eu quero tentar entender exatamente como que isso funciona. E, nesse sentido, ele já é direto. Ou seja, ele não buscou fazer uma recuperação histórica desses conceitos, uma recuperação exaustiva. Quer dizer, ele daria um livro inteiro só para discutir o conceito de território. Então, ele já é propositivo. Ele vai falar... Por território, entende-se geralmente a extensão apropriada e usada. Então, a extensão apropriada e usada. Então, por território, ele já está buscando uma outra categoria para entender território também, que é a extensão. Lembrando, então, a extensão é tudo aquilo que é extenso. Os corpos têm como propriedade a sua extensão. Extensão é tudo. Tudo que é material é extenso. Possui uma extensão. O nosso corpo, a mesa, o computador, tudo isso são objetos extensos. E o próprio espaço geográfico, sendo material, possui uma extensão. Essa é a ideia. Nesse sentido, ele está pensando em território. Então, por território, entende-se geralmente a extensão apropriada e usada. Mas o sentido da palavra territorialidade, como sinônimo de pertencer àquilo que nos pertence... Então, territorialidade não é a mesma coisa que território. Então, o sentido da palavra territorialidade vem a partir da compreensão de pertencer àquilo que nos pertence. Bom, então, pertencer àquilo que nos pertence já gera uma próxima discussão, que a gente poderia tentar perscrutar de alguma forma. Pertencer àquilo que já nos pertence. Essa é a ideia da territorialidade. É a identidade que eu crio a partir de algo que é meu. É mais ou menos essa a ideia. Então, esse sentido de exclusividade, o que é meu, unicamente meu, exclusivo, e limite... Tem uma delimitação, a minha territorialidade vai até um certo ponto. Ultrapassa a raça humana e prescinde, é anterior, portanto, da existência do Estado. Aqui, ele já está fazendo uma separação. Então, a gente já pode entender que território demanda Estado de alguma forma. Porque ele está fazendo essa diferenciação a partir da noção de Estado. Então, a territorialidade, ela é, de alguma forma, anterior ao território, porque é anterior ao Estado. Anterior no tempo, eu digo, na história da humanidade. De certo modo, como nós vamos ver, inclusive, a territorialidade possui a capacidade de se sobrepor aos territórios. Como nós vamos ver ao longo do texto. Mas, ficando exatamente preso nesse parágrafo, prescinde da existência do Estado, é anterior a ele, e gera um sentimento de exclusividade e limite. Então, o Milton continua assim, essa ideia de territorialidade se estende aos próprios animais. Os animais possuem territorialidade. como sinônimo de área de vivência, a área onde se vive, e de reprodução, a área onde você gera a sua prole. Mas a territorialidade humana pressupõe também a preocupação com o destino. Então, aqui tem um ponto de divergência em relação à territorialidade dos animais. Quer dizer, a territorialidade humana pressupõe também que existe uma preocupação com o que estar a vir. Isso é uma discussão longa, pessoal. Uma discussão extremamente complexa. Se nós pararmos para pensar, a preocupação com o futuro seria um meio, então, de nos desassociar da vida animal. Quer dizer, os humanos vivem, mas preocupados com o futuro se projetando. É diferente dos animais que vivem um momento e que têm como princípio a proteção da sua prole. Então, quer dizer, nós humanos nos projetamos no futuro e, ao se projetar no futuro, nos projetamos no espaço. Esse é um ponto muito importante para a gente pensar. Então, voltando. Mas a territorialidade humana pressupõe também a preocupação com o destino, com o que está a vir. A construção do futuro. O que, entre os seres vivos, é privilégio dos homens. Então, o Milton está assumindo aqui a proposição de que é privilégio dos homens a preocupação com o futuro. Está distinguindo a territorialidade de homens e dos animais a partir dessa preocupação com o futuro. E isso tem implicações tremendas. Porque estar preocupado com o futuro significa se planejar de alguma forma para o futuro, não é? Então, se planejando para o futuro, o homem tem que atuar necessariamente modificar o espaço. Diferente da territorialidade dos animais que vivem o momento. Então, o que é a territorialidade? O espaço de identificação dos seres vivos. Mas o que define os diferentes usos dessa territorialidade é, a princípio, uma certa preocupação com o futuro. A princípio. Porque nós vamos ver os outros elementos que o Milton vai colocar no sentido de compreender essa territorialidade. de compreender de que forma que a territorialidade humana faz essa mediação com o espaço. Existe uma mediação entre eu e o espaço. Não é um contato direto. Mas isso demanda que a gente se aprofunde no texto. Vamos lá. Continuando, então. O Milton diz, num sentido mais restrito, mais fechado, o território é um nome político. Político o quê? Evoca a relação de poder. Mas uma palavra interessante aqui que nos causa um certo estranhamento, a gente poderia, de alguma forma, buscar aonde, né? O seu real significado. Então, a gente tem aqui. Território o Milton já definiu, de alguma forma, deu um princípio geral. Ele ainda vai dar um princípio mais específico, né? Mas ele disse, num sentido mais restrito, o território é um nome político. Isso não pode passar em branco. O que ele quer dizer com o nome político? Existem algumas categorias, pessoal, que de tanta gente repetir, elas perdem o seu próprio significado. Onde que a gente busca com precisão o significado desses conceitos filosóficos? Aqui. Não tem jeito. O dicionário de filosofia. Não tem como escapar. Então, temos que recorrer ao dicionário de filosofia. Existem vários. Eu vou deixar algumas recomendações, inclusive os links de acesso. Vou deixar junto. Esse que eu tenho é o mais simples. Vou procurar aqui o conceito de política para a gente ver. Esse daqui é o dicionário filosofia Japiaçu e Danilo Marcondes. Então, é como o dicionário comum. Você tem os conceitos filosóficos em ordem alfabética e você vai procurar o conceito que te interessa. No caso, o conceito que nos interessa, que eu já conheço, mas que a gente pode procurar só para fazer um exercício, é o conceito de política. Então, aqui na página 215, tem o conceito de política. Eu gosto muito do Japiaçu porque ele traz a etimologia e a origem, a tradução do grego, do latim. É muito interessante para a gente pesquisar. Então, política. Ele coloca aqui, latim, políticos, do grego, políticos. Tudo aquilo que diz respeito aos cidadãos e ao governo na cidade, aos negócios públicos. A filosofia política é, assim, a análise filosófica da relação entre os cidadãos e a sociedade. A relação entre os cidadãos com a própria sociedade, as formas de poder e as condições em que este se exerce, os sistemas de governo e a natureza. A validade e a justificação das decisões políticas. Então, essa é uma primeira aproximação. O verbete é curto, mas tem muito mais do que isso. Para a gente resumir, uma informação que você encontraria aqui, de alguma forma, política vem de polis. Tinha a politéia, a reunião na polis, onde se discutiam tudo aquilo que era pertinente à cidade. Então, política vem de politéia, que vem de polis. Política, tudo o que diz respeito à cidade, mas tudo o que diz respeito, principalmente, ao exercício da cidadania, ao exercício de ter voz, ao exercício de ter fala, à discussão acerca da cidadania e da sociedade. Então, portanto, tem também uma ligação estrita com a ideia de poder. Poder também está muito relacionado a essa ideia de política. A gente pensa em política, naturalmente, a ideia de poder vem à mente. É claro que a gente teria que buscar o significado de poder também. Isso nos levaria, inclusive, a algo que é muito comum quando a gente está elaborando a compreensão de um texto como esse. Você busca um conceito, surgem novos, você vai buscar os novos e chega um momento em que você entra numa espiral que você tem que descobrir uma série de novos conceitos. Isso é ótimo, muito importante. Quanto mais vocês dominarem, melhor. Mas vamos pegar aqui a ideia de que essa política está pensando um princípio de poder nessa relação. Esse poder se dá no uso da força, na capacidade de você determinar uma dada situação. Quer dizer, o poder permite uma espécie de condicionamento das situações, dependendo de onde o poder está localizado. É uma definição muito básica, mas vamos tentar partir a partir disso. Então, vamos lá. No sentido mais restrito, o território é um nome político para o espaço. Então, quando eu penso espaço, espaço abstrato, por exemplo, o espaço dos matemáticos, espaço geométrico. O que é o espaço dos matemáticos? É o espaço geométrico. O Descartes muito bem soube desenvolver bem esse espaço geométrico quando ele criou o eixo X e o eixo Y. É o espaço puramente geométrico. Há política ali? Dependendo da discussão, há. Mas a gente está partindo do princípio, então, que sendo o território um nome político para o espaço, isso significa que o espaço, restritamente, não necessariamente deve ser político. O espaço seria uma categoria ainda maior que território. Estaria acima da ideia de território. porque justamente o que o Milton está colocando aqui, ele está assumindo uma posição, é que o território é derivado do espaço. Vejam bem que ele se localizou nessa discussão. Num sentido mais restrito, o território é o nome político para o espaço de um país. Então, num sentido mais restrito, mais fechado. Então, a gente tem que entender necessariamente que quando a gente fala de território, a política inegavelmente está relacionada. E o Milton continua. Em outras palavras, a existência de um país supõe um território. Mais uma informação importante. Existe país, necessariamente deve existir território. Não tem como escapar dessa relação. Então, é muito importante perceber essas nuances. Então, o território seria o espaço político que determinaria o espaço de ocupação de um dado país. Mas como que um país, através do que que esse poder se projeta no território desse país? O Estado, como a gente vai ver. Então, vamos seguindo. Em outras palavras, a existência de um país supõe um território. Perfeito. Mas a existência de uma nação nem sempre acompanhada da posse de um território e nem sempre supõe a existência de um Estado. Então, o Milton introduziu outro conceito aqui. Só que vejam, o Milton, ele está dando muito desses conceitos como coisas dadas, como conhecimentos prévios de vocês. E esse é um problema. E não é culpa do Milton, não. O Milton, ele está trabalhando e ele está propondo uma coisa que é realmente complexa. e ele pressupõe que o leitor deste livro já tenha um certo conhecimento não sobre a definição fundamental, quer dizer, ele não se espera que você tenha uma definição cristalizada, mas que você tenha uma definição sobre as discussões em torno desses conceitos. Porque não basta nem simplesmente você simplesmente conhecer a definição, você tem que entender o movimento dessas definições, ou seja, como que a ideia de nação é discutida entre esses autores. Isso é muito importante. Mas a gente pode até chegar numa ideia de que ideia de nação o Milton está trazendo aqui. Então vamos lá. Em outras palavras, vamos reler, né? Isso daqui é um exercício comum. A gente lê e relê várias vezes, recomendo, né? Em outras palavras, a existência de um país supõe um território, isso daí a gente já fechou, mas a existência de uma nação nem sempre acompanhada da pós de um território. Como nação, se a gente tiver que buscar a definição mais geral, a gente vai identificar como um grupo determinado a partir de uma, ou condicionado, a partir de uma dada cultura, possui uma língua comum, possui uma história comum, possui, enfim, um espaço comum, inclusive, uma religião comum, muitas das vezes, claro, né? Então, é uma série de elementos de ordem histórica, geográfica, cultural, que, dado uma certa homogeneidade, uma certa unidade dessas características, determina a ideia dessa nação. Então, é mais ou menos por aí que a gente caminha. Isso é claro observando no nível mais geral do que é uma nação. Porque a bibliografia sobre o que é uma nação, vocês vão encontrar a beça, livros e mais livros, com visões extremamente discrepantes, inclusive, da que eu dei. O Hobbesbaum tem um livro chamado Nações e Nacionalismos, onde ele vai criticar mais ou menos essa posição que eu dei. Ele vai dizer, olha, não é tão simples assim, mas a gente está recorrendo a uma certa simplificação mesmo para poder entender o que ele está dizendo aqui. Justamente porque ele não definiu a ideia é o quê? Procurar o que há de mais geral a partir do conceito. Então, eu não posso ir para nenhuma definição tão específica a partir do momento que o autor não definiu o que ele está falando. Ao menos que eu conheça muito bem o autor, ao menos que o autor já tenha definido em outros livros, em outras obras, o que ele considera como nação. Algo que o Milton fez, inclusive. Está lá no livro Espaço do Cidadão, tem uma série de definições interessantes para a gente pensar que sentido ele está dando para a nação. Mas não é o nosso objetivo analisar esse livro aqui. Apesar de que analisando a obra completa seria importante, claro. Mas vamos dar sequência com base nessa determinação mais simplista. Então, no sentido mais restrito, território é um nome político para o espaço de um país, certo? Em outras palavras, a existência de um país supõe o território, certo? Mas a existência de uma nação nem sempre acompanhada da pós de um território. E nem sempre supõe a existência de um Estado. Então, dois pontos importantes para a gente entender a ideia de nação em relação ao espaço. Ela não é acompanhada de um território. Então, se o território tem uma ligação intrínseca com o poder e supõe o espaço de um país, o que o Milton está dizendo aqui? que uma nação não necessariamente tem que ter um país próprio. Isso a gente acha abessa na literatura, na própria história da humanidade. Qual o exemplo mais óbvio que vem na nossa cabeça? Os curdos. Os curdos, que lutam pela existência de um Estado chamado Kurdistão, que fica ali no Oriente Médio, não possuem um país, mas são uma nação. É um grupo que se identifica a partir de uma série de elementos, mas que não possuem o território porque não possuem um Estado Nacional e não possuem um país. aqui a gente já está fazendo uma série de referências e relações, né? Não é acompanhado da posse de um território e nem sempre supõe a existência de um Estado. Não existe Estado, não existe país, não existe território, mas existe a nação. Na verdade, todos os países no mundo não existem casos em que encontramos a existência de um país com uma homogeneidade étnica, cultural, não existe. O que pressupõe também é que não existe uma homogeneidade de nações. Você tem uma tentativa, o Estado de nação é sempre uma tentativa de gerar uma homogeneidade de culturas, de povos. Ele geralmente fala em nome de uma nação. Ele vai tentar considerar a partir de uma certa homogeneidade. Mas no caso do Brasil, por exemplo, como determinar a nação brasileira? Como considerar a sua diversidade étnica, cultural, que é gigantesca? Então, a gente poderia dizer que a unidade do brasileiro é uma diversidade. Justamente porque essa unidade é resultado de uma série de agregações, de culturas, de nações diferentes. As três grandes, os indígenas, os negros africanos e os europeus. Como gerar uma unidade a partir disso? Uma questão também complexa, né? Então, vamos lá. Continuando, então. Pode-se falar, portanto, de territorialidade sem Estado. Territorialidade, como a gente viu anteriormente, como a identidade daquilo que nos pertence, ela existe independente da existência de um Estado. Afinal, os kurdos se cedem parte do Kurdistão, apesar do Kurdistão não existir, não existir oficialmente para o mundo e para as nações. Mas eles sabem que ali é o Kurdistão. Não existe um Estado ali dentro, não existe uma delimitação clara das fronteiras, mas eles se sentem a partir de uma certa territorialidade identificados com aquele espaço. mas é praticamente impossível nos referirmos a um Estado sem território. Retomando, pode-se falar, portanto, de territorialidade sem Estado, partindo do princípio que nações existem, ocupam e se identificam com espaços, apesar de não terem um Estado ou um país, mas é praticamente impossível nos referirmos a um Estado sem território. é impossível encontrar a existência de um Estado que não tenha território. O que ele está dizendo aqui? Que se é Estado, tem que ter território. Não adianta você falar, o Estado tal, qual é o território do Estado tal? Não existe, então o Estado não existe. O Estado possui uma materialidade, uma extensão que é o território. Indiscutivelmente. não pode existir, isso aqui está falando na visão do Milton, no que a gente está lendo o texto, não pode existir Estado sem território. Ele pressupõe uma ocupação do espaço que é dada nessa ideia de território. Muito bem. Então, essa é a primeira página. Vamos indo para a segunda. É um texto curto, como a gente vai ver, ele vai só até a página 22, então a gente continua aqui. Prescutando tudo com calma. afinal, os textos filosóficos demandam a arte da paciência, demandam que você seja capaz de ler com calma, de buscar referências, de se atentar aos termos, porque em um parágrafo a discussão é gigantesca, de fato. Quando a gente pega um autor denso como é o Milton Santos, no caso que a gente está vendo agora, é inevitável. E é um exercício maravilhoso, porque você vai buscando referências, porque você pega algo que aparentemente é simplista e percebe a profundidade, as implicações, as contradições, tudo isso é muito importante. Então vamos continuar. O Milton diz, adotando-se essa linha, as linhas que a gente viu anteriormente, várias, porque a ideia de nação, de territorialidade, de território, como território está ligado com política, com Estado, com extensão, como a territorialidade se dá em relação aos animais, mas também em relação aos seres humanos, como a particularidade da territorialidade entre seres humanos é uma projeção para o futuro, como existem nações com territorialidade, mas não existem Estados sem território, todas essas implicações. Não são poucas. A gente tem que ter isso guardado e, claro, a gente tem que realizar aquilo que o Piaget chamava de acomodar o conhecimento. O que é acomodar o conhecimento? É sistematizar o conhecimento. É você, de alguma forma, ser capaz de pegar todos esses conceitos que parecem desconexos e montar um quebra-cabeça e começar a falar o território está aqui, territorialidade ali, Estado vai um pouco para cá, está mais perto do território. Então, quando eu falar de Estado, eu já lembro de território, eu pressuponho uma certa territorialidade porque existem nações nesse território. Tudo isso é muito importante. É o quê? O estranhamento inicial é inevitável. Estranhamento é o primeiro passo para a compreensão. Então, primeiro se estranha para depois se construir. Então, vamos lá. Adotando-se essa linha, impõe-se a noção de espaço territorial. Muito bem. Está trazendo aqui uma outra ideia, essa linha, a noção de espaço territorial. Um Estado, um espaço, mesmo que as nações sejam muitas. Maravilhoso. Veja que, mais uma vez, o Milton não está precedendo a essas definições. Ele está tomando como categorias mais gerais. Mas existem definições aqui. Por exemplo, o Estado, ele não definiu em nenhum momento aqui. Da mesma forma que ele não definiu nações. Mas ele pressupõe que você tem um certo conhecimento sobre isso para você ser capaz de aplicar aqui. Então, impõe-se a noção de espaço territorial. Um Estado, um espaço, mesmo que as nações sejam muitas. O que ele está dizendo aqui? Que, num dado espaço territorial, as nações são diversas. São realmente uma grande variedade de nações. Então, ele está dizendo, dentro de um território existem várias nações. E se cada nação pressupõe uma certa territorialidade, dentro de um território existem várias territorialidades. Quer dizer, isso é um raciocínio lógico que a gente pode desenvolver a partir do que a gente já leu até aqui. Não precisa ler mais nada do texto para pressupor isso. Porque se a gente sabe que nações possuem territorialidade, e se a gente entende que um território é cheio de nações, e o território, portanto, é cheio de territorialidades. E como a gente pode perceber, nações convivem, coexistem. Essas territorialidades são sobrepostas. O mesmo espaço pode ser um local de identidade de duas nações diferentes. Conflitos, problemas, de ordem social, na ocupação desse espaço. Tudo isso entra em questão. Esse espaço territorial está sujeito a transformações sucessivas. Ok. Como tudo, movimento, essas transformações se dão no espaço. Mas, em qualquer momento, os termos da equação permanecem os mesmos. Uma ou mais nações, um Estado, um espaço. Então, veja o seguinte, ele está dizendo que o espaço é dinâmico. O espaço territorial é dinâmico. Está sujeito a transformações sucessivas. Mas, em qualquer momento, em qualquer espaço e tempo, os termos da equação, o que ele está dizendo aqui? Os termos dados para esse espaço territorial permanecem os mesmos. Uma ou mais nações, um Estado, um espaço. Veja bem, ele está dizendo, independente do lugar que você visitar no mundo, se você tem um espaço territorial que pressupõe um Estado, uma nação ou um país, você encontrará uma diversidade de nações. Essa é a argumentação. Uma diversidade de nações. É perfeita para a gente prosseguir com nossas observações. Então, algo que a gente já havia deduzindo do que a gente veio lendo. E o Milton continuou. O que interessa discutir é, então, o território usado, sinônimo de espaço geográfico. Perfeito. Que é um princípio fundamental da filosofia miltoniana. Território usado é sinônimo de espaço geográfico. Quando eu falo espaço geográfico e território usado, eu estou me referindo à mesma coisa. Ele vai desenvolver isso ao longo do texto e do livro. Então, claro que ele já desenvolveu em livros anteriores. Veja bem. Como eu disse, esse é o último livro do Milton Santos. Portanto, é um dos livros mais complexos de se ler. Por quê? Ele erige a necessidade de que se compreenda tudo o que foi escrito anteriormente. Ele já trouxe outras definições de espaço lá atrás, que, na verdade, é o tema central da sua obra. Lá na natureza do espaço, vai falar o espaço é um sistema de ação e um sistema de objetos que, através de técnicas, fazem uma mediação entre o homem e o seu meio. Mais ou menos algo nesse sentido. Um sistema de ações e um sistema de objetos, para a gente simplificar. Isso pressupõe uma abordagem epistemológica num dado momento da sua obra que precisa ser acompanhada no nível dessa discussão, por exemplo. mas se a gente se fechar hermeticamente nesse texto, não buscando referências externas, que é o que eu mais quero fazer aqui, apesar da dificuldade e da necessidade de, às vezes, recorrer a essas referências, como que a gente entende o texto? Então, continuamos. Então, aqui é um dado fundamental. Você tem que ter em mente esse argumento. É uma pressuposição. Aqui é até um pressuposto. É um pressuposto porque ele não veio explicando por que território usado é espaço geográfico. Ele faz uma pré-definição. Ele dá isso como um dado. Ele pressupõe isso como um dado da realidade. Ele só lhe apresenta. Ele não explica a construção disso. O que interessa, então, é discutir o território usado, sinônimo de espaço geográfico. E essa categoria, lembra? Outra palavra aqui que não pode ficar de fora. Categoria. Categoria e conceito não é a mesma coisa. O que a gente faz? Recorre, mais uma vez, não é? Não sei. Dicionário de filosofia. Dicionário de filosofia é ótimo porque ele vai dar o movimento dos conceitos e das categorias. Ele não dá só a definição. Ah, categoria é tal. Não, ele vai dizer categoria no século tal foi vista como tal, no século tal foi vista como tal. Outros autores negaram a existência de categoria, fizeram... Enfim, só para discutir o que é categoria, a gente já pega dois livros. as categorias do Aristóteles, que inclusive está aqui, as categorias. E a gente pode pegar também que, por sorte, está aqui perto também, a crítica da razão pura. Não uma edição muito boa, né? Da Martin Claret, mas dois livros importantes para a gente entender o que são as categorias. Fundamentais para a gente entender o que o Milton está dizendo, mas vamos pegar o postulado geral. Eu não estou explicando exatamente o que elas são, porque a ideia é só despertar para a necessidade de um assunto que é complexo. Mas pensar categoria é o quê? A categoria é o que há de mais geral, vamos colocar assim. As questões mais gerais. Quando eu vou fazer uma análise, eu necessito de certas categorias para que eu possa analisar. Território é uma categoria. sem território, território ele está, ele é inerente à existência da sociedade moderna. Portanto, é minha categoria de análise. Essa questão da categoria é tudo aquilo que é mais geral, tudo aquilo que eu posso, de alguma forma, observar uma data realidade. É um meio para uma observação, mas também é um dado da realidade. Eu vou, através dos meus métodos, articular certas categorias para entender a realidade. Então, ele diz, e essa categoria território usado aponta para a necessidade de um esforço destinado a analisar sistematicamente a constituição do território. Então, mais uma vez, e há essa categoria. Qual categoria? Território usado. Inerente à existência do homem, então, território usado. Aponta, o território usado aponta para a necessidade de um esforço destinado, um esforço que tem por fim a análise sistemática da constituição do território. Quer dizer, ele está dizendo basicamente o quê? Território usado é fundamental para entender a formação do território. Em outras palavras, o espaço geográfico é fundamental para entender a existência do território. Porque território usado é uma coisa, e território é outra. Está fazendo essa distinção aqui. Como se trata de uma proposta totalmente empiricizável, uma proposta que, portanto, é empiricizável, é outro conceito chato, precisa entender o que é empírico. Empírico é o dado da experiência. Aquilo que faz parte da minha observação, que está diretamente relacionada aos meus sentidos. Empírico de experiência. Então, quando ele diz como se trata de uma proposta totalmente empiricizável, segue-se daí o enriquecimento da teoria. Quer dizer, eu posso comprovar pela experiência e, portanto, isso enriquece minha teoria. Essa proposta de que o espaço geográfico gera um esforço destinado a analisar o território, o espaço geográfico seria uma possibilidade de análise do território, propõe que, sendo o espaço geográfico um dado empírico da realidade, da experiência, um dado que existe está diretamente ligado aos meus sentidos, à minha visão, à minha audição, ao meu paladar, tudo, né? Segue-se daí o enriquecimento da teoria. Minha teoria fica mais rica porque eu posso observar o que eu estou dizendo. Muito bem. Ele continua. Entretanto, uma periodização é necessária, pois os usos são diferentes nos diversos momentos históricos. Olha que lindo que o Milton está fazendo aqui, né? Ele está propondo uma periodização a partir do uso do território. Ele está propondo que o tempo pode ser periodizado, pode ser de alguma forma periodizado, me fugiu a palavra, pode ser de alguma forma sistematizado a partir do território. Então, vejam bem, qual é essa periodização, inclusive, né? que ele vai propor ao longo desse livro, que é aquela periodização clássica, muito importante, que ele já fez lá atrás. Só que aqui ele está propondo com maior ímpeto e com uma boa descrição. Lá atrás, o Milton tem um livro que se chama Técnica, Espaço e Tempo. Acredito que é essa, é mais ou menos esse o título, né? Onde ele vai discutir o que é meio técnico, o que é meio técnico, científico e informacional, ele vai dar bases teóricas para isso. Só que ele está tentando empiricizar de alguma forma essa proposição, né? Então, veja, retomando, entretanto, uma periodização é necessária, pois os usos são diferentes nos diversos momentos históricos. Então, ele está dizendo que ele vai propor uma periodização a partir desses diferentes usos nos momentos históricos. O que determina essa periodização seria justamente o uso que eu dou ao território em cada momento. Isso determina o período que eu vou considerar. Lembrando lá, o meio natural que ele vai desenvolver ao longo desse capítulo. O meio natural, o meio comandado pelos ritmos da natureza, né? O meio comandado pelos tempos curtos, pelos tempos longos, lentos, na verdade, né? Pelos tempos lentos. Quer dizer, a minha técnica não foi capaz ainda de resolver uma série de imperativos naturais. Então, a minha colheita, se chove, eu vou fazer minha colheita. Se não chover, eu não faço minha colheita. Hoje, eu tenho a irrigação. É o meio de eu resolver esse problema. E depois, o meio técnico, onde ele vai se dividir em técnicas de produção e circulação, depois, o meio técnico científico informacional, né? Ele passa pelo meio técnico científico, depois vai para o meio técnico científico informacional, onde é dada a globalização. Ele faz tudo isso com base no uso do território. Então, se mantendo agora no texto, de volta, né? Cada periodização se caracteriza por extensões diversas de formas de uso. Muito bem. Então, eu tenho diversas formas de uso do território. Quer dizer, eu estou propondo, ele está dizendo o seguinte, eu estou propondo uma periodização. Mas essa minha periodização, ela não pressupõe que o território está sendo usado de uma única forma. Seria loucura assumir isso. Existem usos mais hegemônicos do território? Existem. Mas não pode pressupor que seja um uso único, definitivo. Então, ele disse, cada periodização se caracteriza por extensões diversas de formas de uso. O que que são essas extensões diversas de formas de extensão? No espaço. Cada extensão do espaço dá uma determinada forma de uso do próprio espaço. Muito bem, então. Marcadas por manifestações particulares. Cada extensão tem manifestações particulares. interligadas que evoluem juntas e obedecem a princípios gerais. Aqui já está embaçando, né, pessoal? Então, vamos lá. Marcadas por manifestações particulares. Em cada extensão você tem dadas manifestações. Interligadas que se comunicam, então, de alguma forma, que evoluem juntas e obedecem a princípios gerais. Então, quer dizer, independente de cada uso, né, independente dessas extensões que pressupõem diversas formas de uso, eu tenho princípios gerais que determinam. Por exemplo, as formas de uso do território brasileiro durante o período colonial, durante o período da cana-de-açúcar. Se a gente está pensando no ciclo da cana, não sei se é mais interessante a ideia de ciclo, né, mas se a gente está pensando na produção da cana-de-açúcar, a gente tem que entender que ela pressupõe certos princípios gerais do território. Então, se a cana-de-açúcar está valorizada no mercado internacional, isso é um princípio geral. Onde puder plantar cana, vai se plantar cana. Não vai valorizar qualquer outro artigo de produção, qualquer outro produto, qualquer outra mercadoria. A princípio, a cana é o que está valorizado. Só se a pessoa for louca que ela vai produzir uma coisa diferente. Então, é muito importante entender que existem princípios gerais. Mas veja bem o que o Milton continua dizendo. Olha como é interessante. Como a história particular e a história global, o comportamento do Estado e da nação ou das nações e, certamente, as feições regionais. Vamos reler para a gente ficar certinho. Cada periodização se caracteriza por extensões diversas e formas de uso, marcadas por manifestações particulares interligadas que evoluem juntas e obedecem a princípios gerais. Aqui tem uma coisinha escondida que é muito importante de perceber. Manifestações particulares e princípios gerais. E ele continua. Como a história particular e a história global. O que o Milton está trazendo aqui? Que ele discutiu lá no trabalho do geógrafo no terceiro mundo, no livro. Primeiro capítulo. Geografia geral e geografia regional. Exatamente isso. Existe uma geografia geral onde você tem esses princípios gerais e a regional onde você vê as particularidades. O capitalismo é um dado da geografia geral. O sistema capitalista. Ele abraçou todos os rincões do nosso planeta direta ou indiretamente. Inegavelmente. Está abraçado pelos braços do capitalismo. Dado da geografia geral. Como que esse capitalismo se dá em cada região do mundo? Geografia regional. Então existe o capitalismo brasileiro. E dentro do Brasil o capitalismo toma diversas formas. Na região nordeste ele tem uma forma. No estado da Paraíba ele tem uma forma. E João Pessoa ele tem uma forma. Ele está brincando com as escalas. O que é maravilhoso. Você vê a partir de uma realidade geral e você ir diminuindo escalas e aumentando escalas. Afinal os fenômenos eles se dão de uma forma multiescalar. Ele se dá de um... Quando eu vejo o capitalismo numa escala do mundo eu vejo ele de uma forma. Quando eu vejo na escala de um país eu vejo de outra. Essa comunicação entre diferenças de escala é essencial para eu produzir novas informações novas observações do mundo. Então veja lá. De novo vamos reler. cada periodização se caracteriza por extensões diversas de formas de uso marcadas por manifestações particulares interligadas que evoluem juntas e obedecem a princípios gerais como a história particular e a história global o comportamento do Estado e da nação ou nações e certamente as feições regionais. Ele está colocando aqui uma diferença de escalas em vários segmentos. História geral, global, o Estado e a nação, geografia geral e regional enfim. E ele continua. Mas a evolução que se busca é a dos contextos e assim as variáveis escolhidas são trabalhadas no interior de uma situação que é sempre datada. Mas a evolução que se busca é a dos contextos. A observação do movimento é a dos contextos. Então o contexto do quê? Disso tudo que a gente acabou de ver. No contexto da relação entre essas diferentes escalas de observação. E assim as variáveis escolhidas são trabalhadas. As variáveis escolhidas são o quê? O que eu estou observando tem certas variáveis. O que eu escolhi? A cana-de-açúcar para identificar o Brasil do século XVI e XVII. A cana-de-açúcar é minha variável. Dentro da cana-de-açúcar tem outras variáveis. O trabalho indígena, o engenho, o comércio de escravos que vai surgir, escravos escravizados africanos, o moinho de engenho depende das variáveis que eu escolhi, né? E assim as variáveis escolhidas são trabalhadas no interior de uma situação. A evolução dos contextos ele está pressupondo o quê? Que tudo isso que existe em diferentes escalas evolui em conjunto. Se comunicam. A geografia geral e a regional se comunicam e estão se desenvolvendo em conjunto. E aí as variáveis escolhidas têm que ser trabalhadas no interior dessa situação que eu propusso. Então quando eu analiso a cana eu tenho que necessariamente vê-la em diversas escalas. Não adianta eu falar cana-de-açúcar para a região brasileira desconsiderando o que era metrópole, o que era Portugal. Essa é a ideia. Bom, e aí ele continua, né? Mas a evolução que se busca é a dos contextos e assim as variáveis escolhidas são trabalhadas no interior de uma situação que é sempre datada. Ok? Essa situação então ela é datada. Preciso pressupor uma periodização. Certo? Interessa-nos em cada época o peso diverso da novidade das heranças. Isso aqui é um poder filosófico imenso. Isso aqui é um princípio de uma discussão filosófica uma frase curta e muito bela, né? Interessa-nos em cada época em cada período que eu seleciono para investigar a realidade o peso diverso a diversidade esse peso da diversidade da novidade do que surge que é novo e das heranças entre o passado e o futuro, né? Quer dizer o peso do que está surgindo nesse contexto o que está sendo gestado por essas condições e o que já passou isso é o que eu vou tentar observar nessas épocas uma passagem belíssima do Milton o território visto como unidade e diversidade é uma questão central da história humana e de cada país e constitui o pano de fundo do estudo das suas diversas etapas e do momento atual vamos lá vamos descer aqui um pouco o território que a gente já viu a definição visto como unidade e diversidade muito importante existem unidades e diversidades no território qual que é a unidade do território brasileiro o estado brasileiro qual que é a sua diversidade as suas contradições as suas fragmentações a sua própria geografia física é diversa então o território ele possui uma unidade do ponto de vista político e do ponto de vista institucional do ponto de vista enfim podemos levantar uma série de características da sua economia a sua economia ela tem uma certa unidade quando eu considero o estado na ação mas quando eu analiso ele regionalmente eu vejo assimetrias então unidade e diversidade caminham juntas depende de como eu estou realizando minha análise dos pontos que eu estou considerando mas dificilmente eu vou considerar unidade sem diversidade e diversidade sem unidade se eu pensar unidade como totalidade por exemplo eu parto daquela ideia kantiana que o Milton se apropria lá nas metamorfoses do espaço do espaço do homem acho que acredito que esse é um livro as metamorfoses do espaço habitado na verdade e se apropria da definição do Kant para pensar totalidade como a união da diversidade está lá atrás uma publicação antiga importante para entender aqui mais ou menos então totalidade como união da diversidade pressupõe isso se eu quero analisar uma dada totalidade da realidade eu tenho que entender que essa totalidade é diversa então ela possui contradições então o território visto como unidade e diversidade é uma questão central fundamental da história humana e de cada país e constitui o pano de fundo do estudo das suas diversas etapas então ele está indiscutivelmente então a questão central da história humana a história humana ela é determinada por essa questão desses territórios cada país e constitui o pano de fundo do estudo das suas diversas etapas e do momento atual não sei se a ideia que o Milton utilizou aqui é tão interessante de pano de fundo porque dá a noção de que ele está escondido ou que ele é mero cenário dessas diversas etapas do momento atual e não é justamente isso que ele mesmo está tentando construir aqui mas o que ele está dizendo é com o pano de fundo a ideia é o que? tentar entender que ele está indiscutivelmente presente em todos esses contextos quer dizer o historiador vai fazer uma análise histórica sobre um dado período se desconsidera o território pode correr num grave erro o território é ciente que também é a sociedade como o Milton também diria o espaço geográfico é a própria sociedade o espaço geográfico é a sociedade é vivo então nesse sentido que a gente tem que pensar e ele continua beber uma água aqui para dar continuidade ele diz na medida em que são representativas das épocas históricas representativas das épocas históricas as técnicas funcionando solidariamente em sistemas apresentam-se assim como base para uma proposta de método aqui teve uma coisa muito importante que a gente nunca pode deixar passar que é a nota de rodapé está ali o 1 identificando então ele diz na medida em que são representativas das épocas históricas as técnicas notas de rodapé vamos lá olhar nossa preocupação é com a técnica e não apenas com a tecnologia ótimo ele está dizendo técnica e tecnologia não é a mesma coisa onde que ele vai explorar isso muito bem com profundidade lá na natureza do espaço ali ele vai fazer um estudo sobre o que é a técnica as diversas observações então aqui ele também ele foi até generoso para dizer o que é técnica sendo que ele tem um livro imenso de um poder filosófico gigantesco para definir isso mas vamos lá ver a definição que ele trouxe rapidamente então nossa preocupação é com a técnica e não apenas com a tecnologia pois a primeira envolve ou seja a técnica envolve todas as formas técnicas todas as formas técnicas com ênfase nas que hoje tem embutidas a ciência e a informação técnica é uma coisa formas técnicas é outra todas as formas técnicas os meios de realização dessas técnicas o modo como elas estão configuradas com ênfase nas que hoje tem embutidas a ciência e a informação então ciência e informação fazem parte fundamental da técnica aí você lembra do que na hora? Meio técnico científico informacional as técnicas da ciência e da informação hoje são fundamentais uma técnica informacional e não pura tecnologia então ele está ele está fazendo uma distinção muito importante aqui né uma técnica que é parte da ideia de que existe uma informação isso daqui é uma discussão longa no Milton quer dizer ele está pensando como a globalização está impondo a informação com o princípio das técnicas e vamos se lembrar também que o Milton ele vai dizer que na verdade as técnicas não pressupõe só uma dada materialidade mas ela se dá por exemplo em relação a própria organização por isso que a informação é importante que a técnica maior do que hoje a disponível em relação a organização de transnacionais ela é possível só por uma técnica de informação de comunicação senão não existiriam transnacionais é claro que não é só a técnica da comunicação mas também ela é fundamental é isso que a gente tem que pensar então na medida em que são representativas das épocas históricas as técnicas funcionando solidariamente em sistemas vamos lá sistemas de ações sistemas de objetos a teoria dos sistemas é muito importante para o Milton tem um livro inteiro sobre a teoria dos sistemas um livro clássico que vocês podem consultar posso colocar até na bibliografia mas é muito importante para o Milton a ideia de sistema algo que ele recorre várias vezes ao longo da obra dele lá no espaço e método ele vai falar algumas coisas sobre sistema ideia de sistema lá no na economia espacial aquela seleção de textos do Milton há uma discussão sobre sistema então a gente precisa ir recuperando essas ideias bom mas prendendo ao texto como diz funcionando solidariamente em sistemas na medida em que são representativas das épocas históricas as técnicas funcionando solidariamente em sistemas então as técnicas elas funcionam solidariamente em sistemas quer dizer o que ele está dizendo aqui as técnicas elas funcionam em sistema sistema a pressuposição mais básica é o que? o sistema ele é formado a partir de uma série de elementos quando eu penso o sistema está muito próximo da ideia de estrutura muitas vezes se confunde inclusive estrutura e sistema pressupõe o que o sistema? primeiro a ideia de movimento o sistema está em movimento essa é uma pressuposição básica que vem inclusive lá da antropologia se a gente pensar no próprio estruturalismo como a gente falou no início aqui pensando a teoria das estruturas pensem o seguinte na medida em que eu movo uma peça as outras peças as outras peças do sistema se movem é como se eu tivesse um círculo de dominós na medida que eu derrubo uma pecinha todas as outras derrubam no sistema todas vão ser afetadas aí existem várias discussões sobre teoria dos sistemas sistema aberto ou sistema fechado por exemplo quer dizer sistema fechado os elementos estão presos uns em relação aos outros e mais nada sistemas abertos abertos você tem um sistema onde os elementos estão em relação uns aos outros mas também é o que vem de fora então a discussão é longa né pessoal não é uma coisa simples mas vão tentar entender que ele nem chegou nesse ponto da discussão mas ele está dizendo na medida em que são representativas das épocas históricas as técnicas funcionando solidariamente em sistemas então há uma solidariedade na medida em que uma se movimenta a outra também se movimenta apresentam-se assim como base para uma proposta de método qual é a proposta de método dele então as técnicas as técnicas pressupõem a proposta de método que ele já está lá na natureza do espaço mesmo falando como método a partir das técnicas então veja vamos lá vamos galera à medida em que são representativas das épocas históricas as técnicas funcionando solidariamente em sistemas apresentam-se assim como base para uma proposta de método vamos pegar aqui o método também que é importante método rotos significa caminho então método é o que? um caminho quando eu penso em método estou pensando por onde caminhar por onde caminhar então o Milton diz com as técnicas as técnicas elas vão te orientar por onde caminhar vão te mostrar os melhores caminhos essa é a ideia da técnica em Milton Santos esses temas técnicos incluem de um lado a materialidade e de outro seus modos de organização e regulação então vamos lá esses sistemas técnicos incluem sistemas técnicos ele já está pensando então que as técnicas funcionam como sistema incluem de um lado a materialidade o que é material o que possui extensão o que é o dado da nossa realidade empírica e de outro seus modos de organização e regulação os modos de organização e regulação são materiais também eles possuem uma expressão material mas não apenas isso quer dizer a organização de uma dada empresa ela tem resultados materiais ela tem uma condição material e ela tem uma consequência material estamos pensando no nível de abstração alto mas é exatamente isso o Milton no livro Pensando o Espaço do Homem por exemplo vai trazer a ideia de que você tem a ideologia material a ideologia possui uma materialidade gigantesca a gente poderia aqui fazer uma discussão inteira sobre isso mas pensando nesse ponto aqui essas organizações e regulações tem base material quando eu faço uma regulação no território por exemplo uma tarifa alfandegária qual que é a base material os portos as alfândegas os portos os aeroportos os pedágios tudo isso indica uma passagem uma contenção de um fluxo no sentido de que para passar por ali é preciso um pagamento é uma base material do que se pensa a partir de organização e regulação que não necessariamente são inteiramente materiais mas tem uma base material e um modo de organização e regulação muito bem eles autorizam a cada momento histórico uma forma e uma distribuição do trabalho então vamos lá os sistemas técnicos autorizam a cada momento histórico uma forma e uma distribuição do trabalho então a técnica ela vai autorizar no sentido de condicionar também né mas autorizar no sentido de que permite né a cada momento histórico uma forma um meio né e uma distribuição do trabalho então vamos pensar bem na cana de açúcar no ciclo do ouro brasileiro o café como eles autorizam uma forma e uma distribuição do trabalho a forma é o escravismo se as técnicas estão autorizando esse escravismo quer dizer que mão de obra eu estou empregando ali né então a cada momento histórico uma forma é uma distribuição do trabalho distribuição a gente pode pensar no próprio espaço e aí a gente pensa em várias escalas uma distribuição no engenho como que se dá a distribuição do trabalho dentro do engenho como se dá a distribuição do trabalho dentro de um município dentro de um estado muito bem as técnicas que permitiram o cultivo da cana de açúcar no Brasil foram muitas primeiro a técnica da navegação porque se não tivesse a navegação não chegaria ali no Brasil e para transportar essa cana o açúcar de volta a técnica dos engenhos tudo isso permitiu certas formas de trabalho a relação escravista para a produção desses engenhos e não só isso a distribuição desse trabalho ao longo do território gerou o que por exemplo a cana a pecuária no interior do nordeste é um pressuposto para a gente entender essa questão então continuando por isso a divisão territorial do trabalho muito bem quando a gente pensa em distribuição do trabalho a gente está pensando nessa divisão territorial do trabalho envolve de um lado a repartição do trabalho vivo nos lugares trabalho vivo que são as pessoas as pessoas que trabalham a energia do trabalho dada pelas próprias pessoas pelo que está vivo e de outro uma distribuição do trabalho morto e dos recursos naturais o que ele está dizendo aqui a divisão territorial do trabalho envolve então de um lado a repartição dos homens do trabalho vivo nos lugares claro gente pensa hoje a cidade de São Paulo seu processo de fragmentação seu processo de favelização seu processo de atração populacional o campo como é dado tudo isso envolve uma distribuição uma divisão territorial do trabalho e de outro uma distribuição do trabalho morto e dos recursos naturais então a distribuição do trabalho morto também é o resultado e os recursos naturais eles envolvem um certo condicionamento da localização do trabalho também então de um lado quais são os condicionantes da divisão territorial do trabalho a repartição do trabalho vivo então a divisão territorial do trabalho envolve de um lado a repartição do território vivo nos lugares repartidos nesses lugares e de outro uma distribuição do trabalho morto segundo esses lugares e dos recursos naturais os recursos naturais agem muitas vezes no sentido da distribuição do trabalho é claro que nesse ponto as técnicas podem sim influenciar a distribuição dos recursos naturais em que sentido no sentido de que novas técnicas possibilitam a exploração de novos espaços então necessariamente espaços que antes não eram ocupados vamos lembrar lá o Robsbaw a era das revoluções como ele começa explicando que muitos lugares na Europa não eram ocupados principalmente regiões pantanosas bom hoje não é mais uma realidade você tem você pode fazer um amplo processo de habitacional nessas regiões você pode tornar o pântano um lugar acessível você pode drenar grande parte do pântano você pode construir barragens represas tudo isso a despeito da localização dos recursos naturais você pode através das técnicas induzir a novas localizações a partir desses recursos naturais e ele continua esses tem um papel fundamental na repartição do trabalho vivo quer dizer o trabalho morto e os recursos naturais eles tem uma condição fundamental na repartição do trabalho vivo no sentido de que induzem a certas porções do território ele continua por essa razão a redistribuição do processo social não é diferente às formas herdadas vamos aproximar aqui para a gente ler um pouquinho melhor pronto continuando então ele disse opa perdão pessoal já fomos para o capítulo 2 mas continuando aqui por essa razão a redistribuição do processo social não é indiferente às formas herdadas então aqui é um outro ponto muito importante essa questão de formas herdadas é muito importante para a gente entender aquela frase muito bonita anteriormente também essa questão da novidade e da herança nos lugares então a redistribuição do processo social seja ele o trabalho por exemplo não é indiferente às formas herdadas o processo social é por si mesmo o trabalho dependendo do método que você está identificando então não é indiferente às formas herdadas muito bem quer dizer o que ele está dizendo aqui a redistribuição do trabalho ou do processo social ela não pode deixar de lado a ideia de que nesse espaço muitas formas já existiam muitas formas foram herdadas e condicionam os novos usos que a gente vai criando e o processo de reconstrução paralela da sociedade e do território pode ser entendido a partir da categoria de formação socioespacial bom aqui ele traz uma referência do famoso texto dele de 1977 a respeito da categoria de formação social espacial que foi lançado num novo livro a partir de uma coleção da Edus que é da totalidade ao lugar é o primeiro capítulo desse livro da totalidade ao lugar e é uma discussão imensa extremamente profunda então olha ele está dando ali uma referência ele pressupõe que você leu aquilo pressupõe que você leu aquilo para que você seja capaz de identificar o que ele está dizendo e é um texto importantíssimo para a geografia esse texto de 1977 é um texto até que cria novos paradigmas epistemológicos importantíssimos sem os quais a gente não consegue caminhar hoje então é muito importante que você tenha a ideia do que se diz nesse texto porque lá ele está discutindo o que é a formação social espacial ele está colocando exatamente ali a ideia de espaço também como sociedade e contradizendo a geografia tradicional no sentido que ela colocava ou a New Geography que é aquela geografia matematizada que chamam de teorética que é um nome que é horrível como o próprio Harvey coloca ele está criticando essa ideia anterior de que o espaço é um estudo de formas ele está dizendo não inclusive ele começa o texto mais ou menos dizendo o seguinte os geógrafos se preocuparam até hoje com o estudo das formas mas o que interessa são os processos associados a essas formas o que ele quer dizer até hoje se estudaram as formas como que está distribuindo a população como que a organização espacial do Brasil mas e os processos que geraram essas formas ele está dizendo o estudo do tempo não pode ser dissociado a geografia incorre num erro quando ela pensa que pode estudar o espaço dissociado dos seus processos como se pudesse de alguma forma dissociar espaço e tempo a mesma coisa é inversa para os historiadores o historiador quando pensa que é capaz de entender o tempo o seu espaço ele cria as maiores barbaridades possíveis basicamente isso que ele vai discutir no texto que é uma discussão imensa que vale a pena recuperar então por essa razão a redistribuição do processo social não é indiferente as formas herdadas ao que já existia e o processo de reconstrução paralela da sociedade e do território pode ser entendido a partir da categoria de formação sócio-espacial o espaço que está em movimento o espaço que tem heranças espaciais o espaço onde sociedade não pode ser dissociada de espaço geográfico o espaço geográfico ele é condição de existência da sociedade se não a própria sociedade mais interessante seria entendê-lo como a própria sociedade claro que a gente não pode incorrer no erro de criar certas abstrações falsas não é um sinônimo mas ele condiciona e também ele é tanto causa como consequência da própria sociedade isto é tanto ele age e isso daí também está sendo discutido ali nesse 77 tanto ele age como causador dos fenômenos sociais como ele é resultado dos fenômenos sociais porque tem um espaço que é herdado e essas formas condicionam os processos de quem vive nessa sociedade que criam novas formas criam novos espaços que condicionam de volta uma dialética uma contradição uma relação de trocas contínua muito bem a divisão territorial do trabalho cria uma hierarquia entre lugares e redefine a cada momento histórico a capacidade de agir das pessoas das firmas e das instituições vamos lá divisão territorial do trabalho já veio discutindo lá atrás como cada com um espaço numa certa ideia de divisão do trabalho faz localizar certas produções e isso gera o que como ele está colocando aqui cria uma hierarquia entre lugares o princípio fundamental na medida em que eu divido as parcelas de trabalho num determinado espaço eu crio uma hierarquia entre os lugares existem alguns lugares que dada sua especialização são regiões do mandar e outros lugares que dada sua especialização são regiões do fazer em todas as escalas na escala global regiões do mandar e do fazer e hierarquia entre lugares na escala regional também e isso muda claro que a definição muda segundo a escala porque se eu penso mundo eu localizo hoje essa hierarquia dada onde o polo do mundo Europa Ocidental e Estados Unidos periferia basicamente todo o resto com uma série de assimetrias não vamos generalizar também várias assimetrias e daí precisa de um panorama mundial livros e mais livros né mas se a gente pensa numa escala regional numa escala mundial os Estados Unidos em relação ao Brasil está num ponto acima da hierarquia agora se eu penso só a América do Sul o Brasil está na ponta da hierarquia Brasil é a cabeça da hierarquia região do mandar enquanto a América Latina região do fazer com todas as assimetrias sendo consideradas com entendendo o que é o México entendendo o que é o Chile e a Argentina que são poderosos países nessa parcela do mundo entendendo também qual que é a posição do Equador qual que é a posição da Bolívia qual que é a posição da Venezuela as simetrias sempre existem mas as posições mudam segundo a minha forma de analisar a escala muito importante a divisão territorial do trabalho cria uma hierarquia entre lugares e redefine a cada momento então a cada novo momento a cada momento que se propõe a capacidade de agir das pessoas das firmas e das instituições ele está dizendo que a cada momento isso se redefine no sentido de influenciar essa capacidade de agir então essa hierarquia é móvel também é só pensar que até a Segunda Guerra Mundial o polo do mundo era a Europa sai destruída da Segunda Guerra Mundial e o grande polo mesmo é os Estados Unidos é claro que isso é um processo histórico longo que a gente precisa considerar uma série de variáveis em que sentido é maior a Europa que os Estados Unidos no início do século XX por exemplo do ponto de vista geopolítica é inegável que após a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos assumem a primazia geopolítica do mundo durante as guerras também tem uma importante participação mas veja bem então a divisão territorial-trabalho cria uma hierarquia entre os lugares e redefine a cada momento a capacidade de agir das pessoas das firmas e das instituições nos dias atuais um novo conjunto de técnicas torna-se hegemônico e constitui a base material da vida da sociedade o novo conjunto de técnicas torna-se hegemônico ou seja tem um conjunto de técnicas entre tantas outras técnicas que criou uma hegemonia que criou um destaque perante todas as outras uma posição de superioridade e constitui a base material da vida da sociedade perfeito é a ciência que dominada por uma técnica marcadamente informacional aparece como um complexo de variáveis que comanda o desenvolvimento do período atual de novo é a ciência lá do grego episteme que dominada por uma técnica marcadamente informacional uma técnica da informação que marca a ciência as telecomunicações a informação do próprio dinheiro o modo como o dinheiro viaja em velocidades estonteantes e geram novas informações a própria observação o próprio mapeamento do mundo é uma técnica da informação fundamental para a instalação dessas empresas aparece como um complexo de variáveis que comanda o desenvolvimento do período atual Té ciência e informação é um complexo de variáveis do período atual meio técnico científico informacional continuando como ele mesmo coloca o meio técnico científico informacional é a expressão geográfica da globalização meio técnico científico informacional é a expressão geográfica da globalização muito bem então quer dizer a gente pode dizer que o resultado da globalização ou o modo como ela se articula no tempo e no espaço é o meio técnico científico informacional é a expressão geográfica da globalização meio técnico científico informacional é a expressão geográfica portanto espacial nesse sentido influencia o próprio tempo da globalização perfeito então ele continua o uso do território pode ser definido pela implantação de infraestruturas o dado uso que eu faço do território pode ser definido a partir dos sistemas de engenharia que ele chama eu posso definir o território a partir da implantação de infraestruturas é o que? as rodovias as ferrovias as aerovias os portos os aeroportos as hidrovias fluviais ou marítimas tudo isso pressupõe o uso do território a partir de infraestruturas claro que também os pontos fixos que não necessariamente pressupõem movimentos mas a própria cidade é uma infraestrutura dada no território não é tão simples assim mas ela pressupõe uma dada infraestrutura para as quais estamos igualmente utilizando a denominação de sistemas de engenharia mas também pelo dinamismo da economia e da sociedade então ele está dizendo aqui o uso do território para voltar aquela noção de território usado pode ser definido pela implantação dessas infraestruturas que ele denomina de sistema de engenharia mas não só por essas estruturas que a gente pensa o uso do território mas também pelo dinamismo da economia e da sociedade então infraestruturas economia e sociedade geram um certo uso do território tudo isso como a gente viu está sendo mediado a partir das técnicas as técnicas pressupõem um dado uma dada localização uma dada divisão territorial do trabalho um dado uso também do território portanto para a economia sendo a técnica o método como o Milton propôs parte da técnica para entender o resto um movimento que é complexo vejam bem bom e aí o Milton continua são os movimentos da população a distribuição da agricultura da indústria e dos serviços o arcabouço normativo incluídas a legislação civil fiscal e financeira que juntamente com o alcance e a extensão da cidadania configuram as funções do novo espaço geográfico bom muita coisa né está falando primeiro vamos começar no final funções do novo espaço geográfico ele está pensando que o espaço geográfico é dinâmico então ele muda e quais são as condições desse novo espaço geográfico são os movimentos da população os fluxos populacionais mudaram completamente a partir do momento que você tem uma técnica como o avião que pode transportar pessoas sobre o oceano em poucas horas a técnica onde você permite um movimento populacional infinitamente maior do que se tinha antes onde as pessoas estavam reservadas a aldeia para o resto da vida né bom os movimentos da população a distribuição da agricultura como a agricultura se dá no território depende do clima da geomorfologia enfim da indústria a indústria ela pressupõe tanto essas infraestruturas quanto a economia e a sociedade a proximidade dos centros de distribuição e consumo da possibilidade de conseguir mão de obra das principais zonas de escoamento de mercadoria tudo isso pressupõe a instalação dessas indústrias e dos serviços enfim o arcabouço normativo a legislação incluídas aí então a legislação civil fiscal então legislação civil que dá o direito civil fiscal as normas de observação de circulação de mercadorias de fiscalização e financeira que juntamente com o alcance e a extensão da cidadania configurou as funções do novo espaço geográfico então uma série de fatores aqui ele está dando exemplos de exatamente o que ele falou anteriormente ele está se debruçando sobre esses conceitos que ele trouxe anteriormente uso do território a partir de infraestruturas pressupõe os movimentos da população da economia da sociedade é todo esse resto é toda a questão da distribuição da agricultura da indústria os serviços legislação extensão da cidadania tudo isso pressupõe a ideia de espaço geográfico veja bem o Milton ele está aqui pressupondo uma discussão extensa já com um movimento que vem desde o movimento de renovação da geografia por que ele está dizendo isso que talvez para a gente hoje seja até um dado muito certo já cristalizado mas ele está fazendo uma discussão ampla desde sempre com a geografia tradicional que não considerava essa série de variáveis portanto ele está retomando tudo isso como pontos importantes e ele continua debruçando-nos sobre esse novo meio geográfico buscamos compreender o papel das formas geográficas materiais e o papel das formas sociais, jurídicas e políticas todas impregnadas hoje de ciência técnica e informação então esse novo meio geográfico que ele acabou de ensinar de explicar ele diz a partir deste buscamos compreender o papel das formas geográficas materiais matéria mais uma vez extensão que se percebe imperia tudo mais a experiência e o papel das formas sociais os modos sociais jurídicas e políticas todas impregnadas hoje de ciência então essas formas geográficas materiais somadas essas formas sociais jurídicas e políticas ou seja toda a legislação não só a legislação não só o que vem da ordem da formalidade do estado mas as próprias relações sociais são todas impregnadas hoje de ciência a ciência é um imperativo hoje é um dado o modo de pensar científico que também dá uma discussão enorme está impregnado na nossa forma de enxergar o mundo é claro que quando você vai criar novas legislações ou quando você busca um argumento de autoridade você parte para a ciência e a ciência que traz o grande argumento hoje diferente do que era antes o argumento religioso que era o argumento de autoridade hoje é a ciência técnica e informação meio técnico científico informacional ele está determinando esse novo espaço outro dado indispensável ao entendimento das situações ora vigentes é o estudo do povoamento abordado sobretudo em sua associação com a ocupação econômica assim como sistemas de movimentos de homem capitais produtos mercadorias serviços mensagens ordens então ele está só exemplificando aqui então para entender a situação que agora é vigente é muito importante o estudo do povoamento ele está partindo também da premissa desse meio técnico científico informação o povoamento ele está sendo influenciado por esse meio técnico científico informacional abordado esse povoamento sobretudo em sua associação com a ocupação econômica assim como o sistema de movimento de homens capitais produtos mercadorias serviços mensagens veja bem isso daqui não é arbitrário né pessoal daqui que ele vai pensar o que é essa região concentrada no Brasil a partir da sua clássica regionalização então não é arbitrário ele está pensando a partir dessas questões é também a história da fluidez do território fluidez é o movimento no território né como as coisas fluir é o que né se movimentar as águas fluem de um rio elas se movimentam pelo rio elas tem uma direção então fluidez do território hoje balizada por um processo de aceleração então essa fluidez está sendo continuamente acelerada globalização aceleração da fluidez movimentação consumo rápido consome-se hoje amanhã já tem que estar reposto os produtos tem que ser reposto também aquela ideia de obsolescência programada aquilo vai ser destruído para rapidamente eu ter que consumir algum outro produto tudo isso é muito importante muito bem 1996 outra referência do Milton acredito que seja a natureza do espaço ou talvez por uma outra globalização não tenho certeza mas é claro que depois é muito interessante buscar as referências ao final do texto muito importante inclusive vou deixar o link para quem quiser acessar o texto é um texto de domínio público quem quiser acessar pode acessar e aí continua com a instalação de um número cada vez maior de pessoas em um número cada vez menor de lugares veja bem urbanização centralização desse povoamento polarização do povoamento cidade de São Paulo tantos milhões de habitantes está falando exatamente isso aqui com a instalação de um número cada vez maior de pessoas em um número cada vez menor de lugares a urbanização significa ao mesmo tempo uma maior divisão do trabalho e uma imobilização relativa vamos parar aqui maior divisão do trabalho em que sentido no sentido de que aumenta-se a divisão entre campo e cidade também mas não só isso interurbano dentro do espaço urbano da cidade essa divisão toma cada vez contornos maiores uma coisa é uma cidade com 10 mil habitantes outra coisa é uma cidade como São Paulo com milhões de habitantes você tem uma especialização e um modo de trabalhar nessa cidade que é totalmente diferente então a territorialização do trabalho essa divisão territorial do trabalho assume contornos cada vez maiores na medida em que se aumenta o processo de urbanização e uma imobilização relativa vamos retornar para a gente não se perder com a instalação de um número cada vez maior de pessoas e um número cada vez menor de lugares a urbanização significa ao mesmo tempo uma maior divisão do trabalho e uma imobilização relativa pessoas se concentrando no mesmo espaço e é também um resultado da fluidez aumentada do território claro na medida em que se desloca com mais facilidade se concentra com mais facilidade também uma coisa é você pensar em vir de Salvador para o Rio de Janeiro durante o século XVI difícil primeiro que não tinha nem ligações diretas através de rotas terrestres sendo cidades portuárias mesmo você partindo da navegação marítima era difícil por conta da técnica a fluidez foi sendo acelerada até o tempo em que hoje você faz isso rapidamente através de um avião não precisa nem ser por mar ou se quiser fazer por mar também faz rapidamente com poucas dificuldades tirando as dificuldades financeiras que são dificuldades a serem consideradas mas inegavelmente acelerou essa fluidez e hoje pessoas se deslocam com maior velocidade em maior proporção entre lugares muito bem o peso do mercado externo na vida econômica do país acaba por orientar uma boa parcela dos recursos coletivos para a criação de infraestruturas então o peso do mercado interno volta-se lá aquela questão de geografia geral e regional o peso do mercado interno na vida econômica do país no mercado externo perdão na vida econômica do país acaba por orientar uma boa parcela dos recursos coletivos para a criação de infraestruturas então a partir da demanda do mercado interno criam-se infraestruturas poxa na história do Brasil quantos casos as ferrovias que iam desde a unidade produtiva até os portos onde eram escoadas inclusive mal feitas tanto que depois quando se tentou integrar esses sistemas de ferrovias não se conseguiu porque eram engenheiros diferentes a única ideia era o que transportar da unidade produtiva até o porto para escoar diretamente para a Europa não ter a ideia de um mercado interno mas aqui pensando é o que o espaço externo ao espaço nacional condiciona essas obras de infraestrutura o rodoviarismo no Brasil como o rodoviarismo é uma resposta ao modelo fordista que estava surgindo nos Estados Unidos na necessidade de incentivar uma indústria automobilística criação de infraestrutura para atender demanda de mercado externo acaba por orientar uma boa parcela dos recursos coletivos para a criação de infraestruturas serviços precisam de serviços especializados também para atender essas novas demandas do mercado externo e formas de organização do trabalho voltados para o comércio exterior essas organizações do trabalho também seguem a ideia de produção porque está sendo exigido lá de fora também é um outro princípio importante aí os desdobramentos são vários o modo como se cultiva o barateamento do produto para que ele chegue mais barato no mercado externo o produto que é selecionado por conta dessa demanda influenciada pelo mercado externo tudo isso é muito importante ser considerado uma atividade ritmada pelo imperativo da competitividade ótimo quer dizer há um imperativo que essa competição entre as regiões do mundo então esse ritmo é dado por essa competição também esse estado produz isso aquele produz aquilo há uma competição entre eles busca-se uma certa liderança no mercado internacional da competitividade localizada nos pontos aqui está um pouco difícil de eu ler então vou recorrer ao livro pessoal página 21 para a gente não perder ele diz nos pontos mais aptos aqui é o que está no final do texto localizada nos pontos mais aptos para desenvolver essas funções ou seja a localização toma uma condição fundamental e é o que o próprio Milton chamava vai chamar lá na frente de guerra dos lugares e ele diz para finalizar o texto isso não se faz sem uma regulação política do território é necessário uma regulação política é necessário então o próprio Estado e sem uma regulação do território pelo mercado o mercado atua regulando território porque ele impõe inclusive certas condições certos mecanismos ao Estado o lobby essa relação entre o mercado e o Estado dado através do lobby quer dizer financiamentos privados que induzem a certas políticas econômicas fiscais o neoliberalismo é isso abertura de mercados é uma exigência de fora que suja é mais complexo que isso claro mas estou sendo bem mais sucinto aqui uma exigência de fora dada a partir de instituições estatais mas também no mercado no sentido de estabelecer certas políticas no território ele continua é desse modo que se reconstrói os contextos da evolução das bases materiais geográficas e também da própria regulação tranquilo é desse modo que se reconstrói desse modo todo que a gente veio caminhando até aqui pensando técnica pensando sistemas de engenharia sociedade economia formação sócio-espacial fluidez todas essas questões né para pensar esse novo espaço geográfico né ele diz é desse modo que se reconstrói os contextos da evolução das bases materiais geográficas e também da própria regulação a partir então dessa observação dessa regulação política dada a partir do território e a partir do mercado né muito bem e ele continua dizendo vamos reler para não se perder né desse modo que se reconstrói os contextos da evolução das bases materiais geográficas e também da própria regulação observando no tempo como isso foi dado e no próprio espaço o resultado é a criação de regiões do mandar e regiões do fazer perfeito já usei esse termo lá atrás mas ele usa no final do texto a ideia de que existem regiões do mandar do fazer naturalmente surgidas a partir das assimetrias das concorrências internacionais da história e da geografia de cada país que induz a uma certa formação privilegiada que é a região do mandar e uma certa região desprevilegiada que é a região do fazer isso é antigo né pessoal você for lá atrás do David Ricardo economista do liberalismo não do neoliberalismo do liberalismo ele já tem a teoria das vantagens comparativas que propõe regiões do mandar e do fazer então é uma característica própria do capitalismo a formação dessas assimetrias e a disposição de certas hierarquias onde alguns mandam e outros fazem né pelo menos historicamente geograficamente tem sido assim até hoje e aí ele vai ter já indo pra finalizar o seu argumento né nesse arcabouço levamos em conta tanto as técnicas que se tornaram território olha que interessante técnicas que se tornaram território né com sua incorporação ao solo então essas técnicas se incorporam ao solo também as técnicas possuem essa materialidade que se transforma no próprio território rodovias ferrovias hidrelétricas telecomunicações emissoras de rádio e tv são técnicas são também infraestruturas e estão ligadas ao território como os objetos técnicos ligados à produção então veículos implementos né então também estão ligados à produção os veículos que se movem que permitem essa produção né e esses implementos à produção e os insumos técnicos científicos então a ciência tá ali o tempo todo fazendo de tudo pra incrementar a produção né sementes adubos propaganda consultoria lembra lá a revolução verde como vai ser importante né como você tem as sementes sendo geneticamente modificadas pra gerar condição de maior resistência e produções mais extensivas acabar com a fome o que não é uma realidade né infelizmente enfim destinados a aumentar a eficácia a divisão e a especialização do trabalho nos lugares tudo isso então se inclui no sentido de aumentar a eficácia a divisão e a especialização no medida da globalização então aumenta-se a eficácia a divisão e a especialização do trabalho nos lugares a desigualdade também mas isso você vai desenvolver ao longo do livro inteiro por enquanto vamos para o último parágrafo é nesse sentido que um território condiciona isso é muito importante né essa ideia de condição porque lá no Milton essa ideia de condição surge de uma maneira interessante na geografia tradicional existe muita ideia de determinação determinação supõe que está dado e não poderia ser de outro jeito condição pressupõe que está dado e pode ser de várias maneiras na medida dos condicionantes então não é uma maneira restrita de ver a realidade é uma maneira de identificar os elementos que pressupõem o conjunto das condições que geram um conjunto de consequências então é nesse sentido que um território condiciona a localização dos atores condiciona a localização então das produções da divisão do trabalho do trabalho vivo do trabalho morto como a gente viu lá atrás pois as ações que sobre eles se operam dependem de sua própria constituição está dizendo o território ele condiciona a localização dos autores justamente porque as ações se operam no território que é constituído de uma dada forma com suas heranças e novidades com suas assimetrias com suas unidades e desigualdades e diferenças né e ele continua uma preocupação com o entendimento das diferenciações regionais e com o novo dinamismo de suas relações tem norteado particularmente a busca de uma interpretação geográfica da sociedade brasileira olha que interessante então uma preocupação com o entendimento das diferenciações regionais com a diferença entre as regiões pode ser dito como desigualdade regional também e com o novo dinamismo de suas relações a nova dinâmica que é dada ao longo do tempo são várias dinâmicas tem uma dinâmica nova no meio técnico científico e informacional tem norteado particularmente a busca de uma interpretação geográfica da sociedade da interpretação geográfica da sociedade brasileira em termos de fechamento né então tudo isso tem gerado uma ampla necessidade de se interpretar geograficamente essas novas realidades né bom é isso eu sei que nós nos debruçamos então sobre uma, duas, três quatro páginas né sobre quatro páginas pessoal e vejam só como quatro páginas demandam um conteúdo absurdo né de envolvimento de busca de pesquisa de entendimento é claro que muitas vezes a gente pode fazer a leitura de um texto e passa despercebido por toda essa série de relações que eu fiz mas isso é quando a gente faz uma leitura mais despretensiosa quando a gente busca uma leitura estrutural necessariamente todas essas relações são bem-vindas e pode se aprofundar né então é sempre um convite é claro que a gente não pode fazer isso com todos os textos é impossível só se a gente quiser pirar mas os textos importantes principalmente os clássicos os textos basilares ou os textos de difícil interpretação demandam esse tipo de trato então fica aí a dica de como conduzir esse tipo de leitura eu pretendo voltar e fazer outras leituras estruturais de outros textos pra gente tentar entender próximo texto eu pretendo fazer uma leitura estrutural do Aziz Abissaber sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil pra trazer os dois grandes da geografia crítica de um lado Milton Santos com a geografia crítica da parte de geografia humana não é desligado da física mas vocês entendem do outro lado Aziz Abissaber da geografia física o grande teórico da geografia crítica do ponto de vista da geografia física bom é isso pessoal espero que vocês tenham tido a oportunidade de se aprofundar nesse texto e de perceber as belezas que esse texto traz porque a gente lê de uma maneira às vezes tão rígida que não percebe que é um texto belíssimo que traz questões fundamentais filosóficas importantes e quando a gente passa despercebido muita coisa se perde e que a gente deveria reter pra entender a obra completa bom meus queridos é isso se ajudar alguém uma ou duas pessoas ou qualquer um interessado eu já estou muito feliz com a minha proposta espero que vocês aí então tenham um ótimo dia tenham aproveitado o vídeo e até mais e aí e aí e aí